Olá você que nos acompanha aqui no canal Fazendo Cismaria Eu não faço ideia de como é que eu tô conseguindo segurar esse celular Vim mostrar pra vocês aqui a parte de trás do galinheiro Pessoal, eu achei que a geada não pudesse ficar pior Olha aqui, como é que tá tudo branquinho Gente do céu Sério, eu não sei como é que eu tô conseguindo segurar o celular A ponta dos meus dedos, ó, tá tão vermelha Pessoal, eu vou guardar o celular só pra mostrar pra vocês Tá muito gelado Serviço então pessoal, vamos começar a luta Sexta-feira, hoje a gente vai arrancar mais uns 30, 40 sacos de batata Eu vou estudar E aí vocês acompanham com nós mais um vídeo aqui na Fazenda Cismaria Congelado Congelado pessoal, vou desligar esse celular que não tá dando pra filmar Tchau Coragem pessoal Não preciso nem falar nada, né gente Olha lá Marcelo tá levando esses sacos Porque lá já acabou, então a gente precisa de mais sacos pra colocar o restante da batata Mas olha esse frio pessoal Ali embaixo é uma vargenzinha Tá até neblinado Quê? É É o riozinho que passa ali embaixo da casa Tem uma nascente, ali tem uma cachoeira, a nossa direita Aham E a outra vem aqui atrás desse morro, lá daquela mata lá E eles se encontram e formam o rio Bacana Aí tem mais uma mina de água daqui de cima Aí que é aquela que a gente ocupa pra aguar batata Certo E ali eu nem sei quantas minas tem Isso aí pessoal Essa região aqui da Serra da Mantiqueira é bem rica em água mesmo Será que tá bom pra nadar na cachoeira, lá? Ai, vamos dar um tibum Eu passo, eu acho Será que um dia a gente vai ver a água que vai gerar? Acho que não Muito difícil É muita água Olha lá o pai, vem em cima, lá Ih, vamos chegar juntos Olha o lugar gelado Bom pessoal, é só na câmera que fica bonito mesmo Porque ó, ao vivo tá gelado Meu pezinho aqui dentro do cotone tá uma tábua Sete horas da manhã pessoal É isso mesmo, sete horas da manhã Ó, meu pezinho também Tá mais duro que rapadura Relato das férias Pessoal Eu achei que nas férias eu ia acordar Umas oito horas pelo menos, né? Um friozinho às nove, né? É, aproveitar um friozinho Deitado embaixo das cobertas Seis horas já estão acordando Seis e meia Pra poder Vim catar a batata O Marcelo contou o desabafo Num vídeo anterior aí Em algum vlog Em que os bezerros vieram E maçorocaram as batatas tudo Tivemos que adiantar a colheita E esse adiantamento caiu bem nas sérias Não poderia ser diferente, né? Mas tá bom Aproveitando Só pra deixar registrado aqui Meu relato das férias Pessoal, chegamos então aqui no Batatá Começar os trabalhos Vou começar a colher as batatas Já tirei uma camada de blusa Porque já esquentou um pouco Até chegar aqui E vamos lá ver o que o Marcelo tá fazendo Procurar ele aqui no meio dessa terra Achei O que que você tá fazendo aí? Bom dia Bom dia Aqui tá? E aí? Aqui já deu uma esquentada Terminando de colher a orquestra Pessoal Só faltam essas ruazinhas aqui Vamos ver se a gente vai chegar nos 80 sacos dela É Aí pra vocês verem Coisa mais linda Vamos começar então? Vamos Bom pessoal Acabamos de encher então O primeiro saco De batata Ágata Própria pra cozimento E pra fazer massas Por exemplo Rosca, nhoque Coisas do tipo Esse saco Diferente do outro vermelhinho Que mostramos no vídeo Da batata orquestra Esse tem 50 quilos Mas tá com um card Que tá pesando mais Que 50 quilos Isso aí Ah, eu levantei aqui Mais ou menos Deve ter 4,60 Vim Ó Ele vale Eu não consigo levantar esse saco Sozinho E jogar nas costas Minha batata Tá bonita Ó, pessoal Esse daqui Pra levar Amontoar Vai ter que ser 2 Bater no 1 E dando o outro Aqui, ó O pouco tem que ser forte Pra aguentar, viu? Bom pessoal Hoje a gente não vai conseguir Colher 40 sacos Óbvio, né? Porque esse daqui É muito mais Mas vamos ver O primeiro tá aí, certo? Deixa aqui no comentário Pra gente saber O que vocês estão achando Da nossa colher Eu e a Larissa Vamos continuar Certo, meus amigos? Já já a gente tá voltando Com mais um saco cheinho Vambora Batatinha quando nasce Espalha rama Pelo chão Pessoal Estamos aqui no último saco Desse taião Foram um, dois, três, quatro Dá mais ou menos Aproximadamente uns 200 quilos A princípio Cada saco seria 50 Mas a gente acha Que eles estão na média De uns 60, 70 Por causa do tamanho Das batatas Então um pouco mais De 200 quilos O Marcel tá costurando O último Agora a gente vai Pra esse taião Aqui, ó Agora, pessoal Aqui ainda tem Muito trabalho Pra ser feito Muito trabalho Olha lá onde eles estão trabalhando Lá embaixo Eles estão trabalhando Peraí que eu vou virar Eles estão trabalhando Lá embaixo, ó pessoal E é onde a gente vai ter que Pegar a batata Depois Olha lá Ô Zezé Tá olhando aqui pra câmera Oi Zezé Olha lá, gente, pessoal Daqui de cima Eles parecem formiguinhas Aí Aí, pessoal Deixa seu like aí Pros trabalhadores Lá de baixo Viu, ó O serviço é bom Bom Eu e o Marcelo Estamos aqui Fechando um dos sacos de semente Acho que é o primeiro saco de semente de hoje Primeiro saco de semente De 50 quilos Desses dois aqui, ó Agora a gente vai pro próximo Que é pra lá E tamo acabando, pessoal Antes do começo do almoço Acho que a gente já vai conseguir Guardar essas batataiadas Tudo no saco, hein, pessoal Acompanha com a gente Aí mais um pouquinho Por aqui É, galera É brinquedo, não Olha lá embaixo, lá Já caçando os tomatinhos Tudo Aí, ó Isso daqui é a qualidade de ágata A gente vai começar a colher ela Agora É, não é brincadeira não, viu Mostra o tomatinho aqui pro pessoal, meu amor Esse aqui tá com alguma coisa É geada Congelou, né Aí, pessoal Deixa eu sair aqui De parar de fazer sombra Deixa eu mostrar a Larissa também Aí, ó Tomatinho pro almoço Fresquinho Aí a geada terminou de matar A gente vai limpar Plantar mais um pouco, né Larissa Bom Vamos colher aqui as batatas Colocar no saco, pessoal Ainda falta isso daqui tudo, pessoal Ó São três talhões Que vão até lá em cima É Bom Vamos catar aqui Vocês ficam ligadinhos Certo, pessoal Já, já Eu e a Larissa Tamo voltando Pra mostrar pra vocês O quanto de saco Que deu esse taião aqui Enquanto isso Vai deixando o like aí Certo Pensa num caboclo cansado, pessoal Nossa Não aguento mais Tem que estudar ainda Vixi Descansando aqui um pouquinho Já, já Que a gente vai ter que Deixa um comentário Bem bacana aqui no vídeo E compartilha aí Com os amigos Nas redes sociais Com o pessoal Que não conhece Como é que é a plantação De batata Acabou duas horas Então É Tentar acabar A tarefa Hoje a gente já passou De uns 40 saquinhos Viu Vixi Mas muita batata Né, amor? Muita batata E esse é o serviço mais pesado Da batata Pessoal E aí Muita batata Muita batata Muita batata Obrigado. 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 Obrigado.